Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Médico do Atlético explica a situação de Alain, que vira peculato Rodrigo Lasmar. Médico do Atlético, explicou a situação do volante Alain no final da tarde desta sexta-feira, que se transformou em desfalque para o Galo. Minuto do primeiro tempo do duelo contra o colombiano Milonarios pela terceira, fase preliminar da Copa Libertadores. No Mineirão de Belo Horizonte, o atleta caiu após uma disputa aérea com um jogador da seleção colombiana. Fizemos exames de imagem, que mostraram uma fratura por estresse na coluna lombar baixa. O atleta já está em tratamento, explica Rodrigo Lasmar. Ele usa uma tala, fixa a área e começa a recuperação, mas no primeiro momento é mais tranquilo. Vamos acompanhar dia a dia, as condições N para ver. É muito importante ter paciência até que ele, se recupere totalmente. Alain se junta a outros quatro jogadores no departamento do Atlético. São eles. Os zagueiros Bruno Fuches e Igor Rabelo, o lateral esquerdo Guilherme Arana, e o atacante Alain Kardec Alain, um dos jogadores mais valiosos do elenco do Atlético, está na mira do Palmeiras.